Capítulo 1043, 12 pessoas Tradução, do Coã Revisão, Nies em Padrim O reino místico da besta divina tem bestas divinas enterradas em seu território. E também foi uma vez um antigo campo de batalha. Muitas potências morreram naquele reino místico antes. Quando Limingo ouviu a descrição de Uliexe sobre o reino místico da besta divina, ele repetiu as palavras surpreso. Ele não achava que terras tão estranhas e fantásticas existissem no reino dos deuses. O sênior Uru não disse que aqueles com cultivos mais altos têm mais dificuldade em passar pela barreira espacial. Então, como tantas potências acabaram morrendo no reino místico da besta divina? Ian Weyer perguntou, intrigada. Essa guerra foi algo que ocorreu há muito tempo. A história do reino dos deuses é infinita. Há muitos assuntos em que a verdade não pode mais ser encontrada. Talvez no passado, este reino místico da besta divina fosse parte do reino dos deuses, mas depois foi separado, formando o reino atual. O que devo lhes dizer é que existem inúmeros tesouros espalhados pelo reino místico. No entanto, é uma pena que não podemos levá-los. Há muitos tesouros que são ainda mais preciosos que a essência sanguínea da Fênix. Claro, também é extremamente difícil obtê-los. Esta é uma enorme oportunidade para vocês. Este será um teste não apenas de suas forças, mas também de seus destinos. Se a força de vocês for insuficiente, então não haverá como retornarem vivos. Se o destino de vocês for insuficiente, mesmo que vocês voltem vivos, vocês voltarão de mãos vazias. Liminga sentiu. Esta era realmente uma grande oportunidade para ele. Se ele dependesse apenas do apoio dos recursos do clã ancestral da Fênix, seria fácil tornar-se uma potência do reino Lorde Sagrado, mas ascender a um reino além desse seria muito mais difícil. Por exemplo, absorver uma ou duas gotas de essência sanguínea da Fênix era o limite para o clã ancestral da Fênix. Se ele absorvesse várias dúzias de gotas, todas as reservas do clã ancestral da Fênix seriam sugadas por Liming. Eu também tenho que avisá-los. Depois que entrarem no reino místico, vocês devem não apenas ser cautelosos com os perigos do reino místico, mas também precisam ter cuidado com os outros. Todos os métodos de detecção e vigilância serão cortados. Pode haver casos em que as pessoas matarão os outros para roubar os seus bens. Embora os quatro grandes clãs das bestas divinas pareçam estar unidos do lado de fora, isso é apenas uma ilusão superficial. Em face aos tesouros, tudo mais se torna em nada. Pode haver e existirão pessoas que tentarão tirar vantagem de vocês ou matá-los. Vocês não devem ter coração mole. Faça seus abates de forma limpa, apaguem todas as provas e ninguém será capaz de rastrear e ligar qualquer coisa a vocês. As últimas palavras de Uli Erche foram ditas através de uma transmissão de som de verdadeira essência. Liming não ficou nada surpreso. Em seus anos vagando pelo mundo, ele havia experimentado muitas batalhas implacáveis de vida ou morte e também mataram incontáveis. Outras pessoas. Se alguém tentasse matá-lo, ele retaliaria sem hesitar. No entanto, Ian e o Er era diferente. Ao ouvir a mensagem na transmissão de som de verdadeira essência de Uli Erche, ela ficou surpresa e sua expressão mudou. A maior parte de sua vida se passou diligentemente cultivando. Embora ela também tenha lutado muitas vezes, a maior parte foi em duelos e comparações com relação às artes marciais. Ela ainda tinha que participar em uma verdadeira batalha de vida ou morte. Embora ela estivesse bem ciente de que assassinatos e roubos aconteciam o tempo todo em aventuras místicas, ela ainda sentiu seu coração apertar quando ouviu Uli Erche dizer-lhes diretamente para matar os seus inimigos e apagar as provas. Uli Erche viveu por dezenas de milhares de anos. Ele só precisou olhar para a reação de Ian e o Er para entender qual era o problema. Essa era a falha de uma flor que só cresceu em uma estufa. Em termos da capacidade de sobrevivência em um reino místico, mesmo que ela montasse um cavalo, nunca alcançaria Liming. Liming, cuide de Ian e o Er e não deixe nada de ruim acontecer com ela. Caso contrário, será realmente uma grande perda para o meu clã. Uli Erche repentinamente se virou e sorriu para Liming. Além disso, ela ainda não se casou e a força da linhagem sanguínea em seu corpo é muito preciosa. Ei, talvez uma coisa tão boa possa cair em seu colo no futuro, ah! O Liming nunca pensou que Uli Erche realmente diria palavras tão grosseiras e vulgares. Ele ficou sem conseguir falar por um longo tempo. Vários meses se passaram rapidamente. Neste tempo, Liming entrou em reclusão para cultivar. Quanto a Ian e o Er, ela viajou para um reino místico em uma floresta a fim de experimentar um verdadeiro combate de vida ou morte. Finalmente, todos os discípulos que estavam entrando no reino místico da besta divina se reuniram em um local de encontro especial em um planeta distante. Havia um total de doze pessoas. Destas doze pessoas, Liming não reconheceu nenhuma delas além de Ian e o Er. Estes eram gênios da sede do clã da Fênix Ancestral, das três grandes famílias, bem como dos setenta e dois palácios filiados. Quanto a Lúciao e o Ibaidaong, eles não tinham as qualificações para participar. Primeiro, seu talento era insuficiente. A segunda e a razão mais importante era o fato que o cultivo deles era muito alto. A energia necessária para enviá-los ao reino místico era grande demais. Quando Liming e An e o Er chegaram, o olhar de todos se voltou para Liming. Liming não os reconheceu, mas todos conheciam Liming. Liming foi o primeiro discípulo em quarenta mil anos a completar os mil abates na matriz ilusória do Deus do Combate. Ele derrotou X-A-Neon, com a mesma idade que ele, e até entrou no oitavo nível do inferno em chamas como um discípulo novato. Não importa qual dessas realizações fosse mencionada, qualquer uma delas era o suficiente para chocar e alarmar todo o clã ancestral da Fênix. Irmão Aprendiz Júnior Lim, eu ouvi muito sobre sua grande fama. E também a A-Senhorita Ewer, também ouvi falar da sua maravilhosa reputação. Para ver vocês dois em carne e osso hoje, eu estou verdadeiramente honrado. Assim que Liming e An e o Er aterrissaram, um jovem se aproximou deles, segurando um leque dobrável em suas mãos. Este jovem era extremamente bonito e seu físico era atlético. Ele tinha em turno da mesma altura que Liming. Ele usava roupas totalmente brancas e tinha um porte elegante nobre, como se não fosse tocado pelo mundo. Este irmão Aprendiz Júnior é ponto. Ah, meu nome é Xiao Ping. Eu sou o filho do Xiao Shuji da família Xiao. O homem sorriu enquanto falava. Seu sorriso transmitia uma sensação refrescante, como se banhar em um manancial. Xiao Shuji. A sobrancelha de Liming se arqueou. Há dez mil anos, Xiao Shuji compareceu ao seu julgamento de fundação como um discípulo novato e atingiu o sétimo nível nos infernos em chamas. Ele era a figura mais prodigiosa da família Xiao no momento e também um poderoso candidato para se tornar o próximo patriarca. Não era um exagero dizer que dentro do clã ancestral da Fenish, além do atual patriarca e dos antigos monstros que eram os anciãos superiores, Xiao Shuji e Wang Wefeng tinham o status mais alto. Xiao Ping ele está no nível intermediário do reino mar divino. Seu cultivo é realmente alto. Liming olhou através da multidão. Ele descobriu que Xiao Ping tinha um maior cultivo entre todos os presentes. Além dele, havia dois artistas marciais no nível inicial do reino mar divino e o resto estavam todos nas etapas da destruição da vida. A energia necessária para enviar um artista marcial no nível intermediário do reino mar divino ao reino místico da besta divina era muitas vezes a quantia necessária para transferir um artista marcial nas etapas da destruição da vida. Se alguém não tivesse uma experiência exorbitante e também o apoio secreto de sua família, então seria impossível para um discípulo ter tal tratamento. Cultivo no nível intermediário do reino mar divino. Está certo de que ele alcançou as nove mortes, mas não tenho ideia de quantos camadas celestiais ele conseguiu produzir. Eu não sou páreo para este homem. Liming secretamente estimou em sua mente. Um artista marcial podia ver se alguém havia alcançado as oito mortes ou as nove mortes, mas o que eles não conseguiam ver era quantas camadas celestiais eles formaram durante o processo das nove mortes. Mas pensando nisso, se alguém como Baidong pudesse produzir uns sete camadas celestiais, então este Xiao Ping deveria ter alcançado pelo menos nove camadas celestiais. As nove camadas celestiais poderiam ser consideradas como um avanço com relação à qualidade. O batismo das leis que Xiao Ping teve que suportar foi muito maior e seu cultivo era muito maior que o de Liming para começar. Liming realmente não era um oponente para Xiao Ping. Então é o filho de Xiao Shouji, o irmão aprendiz Xiao. Sua aura é realmente extraordinária. Liming elogiou. Ian Ware também fez uma reverência. Das doze pessoas presentes, apenas três eram mulheres. Ian Ware recebeu a maior atenção entre as mulheres presentes. Ela era a única das três que tinha uma linhagem perfeita da Fênix ancestral e também era virgem. Na sede do clã ancestral da Fênix e nas três grandes famílias, havia também outras garotas com a linhagem perfeita da Fênix ancestral. Mas, entre as juniores que tinham menos de 33 anos de idade, havia apenas Ian Ware. Depois de Xiao Ping, Liming se apresentou aos outros. Ao encontrar os outros, Liming descobriu que apenas dois deles vieram dos 72 palácios como ele e Ian Ware. O resto se originava da sede do clã ancestral da Fênix ou das três grandes famílias. Por exemplo, havia o tataraneto de um ancião superior, a filha de um vice-patriarca, o neto de um vice-patriarca e assim por diante. Isso fez Liming suspirar. O clã ancestral da Fênix era realmente uma pirâmide em que aqueles no topo desfrutavam da maior quantidade de recursos. Quanto às grandes oportunidades de sorte como entrar no reino místico da besta divina, elas também eram dadas principalmente a esses indivíduos. Suas relações eram sólidas, suas heranças eram profundas, suas linhagens eram poderosas e seus talentos marciais eram extremamente altos. Estes eram gênios que foram meticulosamente criados desde o nascimento. Com tal grandioso talento, porque não seria a vez deles entrarem no reino místico da besta divina. Ele e Ian Ware também estavam aqui, mas isso foi porque o talento deles era excelente e eles lutaram com fervor pelas suas vagas. Então ele é o Liming que eu ouvi falar. Irmão Xial, se ele for junto conosco ao reino místico, temo que ele tire uma boa parte dos nossos benefícios. Além disso, esse sujeito também faz parte da família Auro, então ele é um inimigo natural da sua família Xial. Se esse menino conseguir crescer no futuro, ele provavelmente poderá ameaçar seu pai com relação à posição de patriarca. Durante esta aventura no reino místico da besta divina, das joias flamejantes, apenas quatro de nós vieram. Faremos tudo o que pudermos para apoiar o irmão mais velho. Embora este pirralho Liming tenha um talento incrível, seu cultivo é muito baixo. Até eu serei capaz de lidar com ele. E há também aquela pequena beldade Yang Weber. Ela é muito bonita e também tem a linhagem perfeita da fênix ancestral. Talvez devêssemos, atrás de Xiaoping, um jovem sorria enquanto falava com uma transmissão de som de verdadeira essência. Seu nome era Wang Hongzi e ele veio da família Wang. Ele era conhecido como o pequeno tornado das joias flamejantes e ele era extremamente infame entre os jovens mestres por ser um playboy. Mas esse apelido não incluía apenas seu talento, mas também sua reputação obscura e hedionda. Xiaoping franziu a testa e disse severamente, «Hongzi, que bobagem você está falando desta vez! Embora existam inúmeras disputas entre as nossas três grandes famílias, devemos parecer unidos para o exterior. O clã ancestral da fênix é uma unidade onde a glória de todos está conectada. O dano a uma família significa dano a todo o clã ancestral da fênix. Destruir o gênio que meu clã gastou tantos recursos e tempo para treinar é um crime capital. Se esse tipo de coisa acontecer, mais cedo ou mais tarde meu clã ancestral da fênix declinará e finalmente pereceremos. Além disso, antes que entrarmos no reino místico, também teremos um feitiço colocado dentro de nossos corpos. Temos que fazer um juramento de que não podemos nos matar. Ah, eu estava brincando, certo? Não estou falando de matar Li Ming, mas fazê-lo engolir algumas perdas não é tão ruim. Ou então eu temo que a maioria das nossas potenciais conquistas sejam surrupiadas por ele? Wang Hongzi riu ao ver a expressão severa e repreendedora de Xiaoping, não mencionando mais o assunto. Li Ming certamente não sabia do que esses jovens mestres estavam falando através de suas transmissões de som de verdadeira essência. Mas se ele sabia ou não, não importava, porque ele não era alguém que acreditaria facilmente nos outros para começar. Neste momento, ele estava calculando seus próprios trunfos. Enquanto ele se preparava para entrar no reino místico da besta divina, o Liesch lidera três contas divinas, bem como o único talismã protetor divino. Todos esses eram tesouros de uso único que serviram como uma medida de contingência para emergências. Quanto ao pergaminho de Jade Guardião que a Fada Feng lidera, ele não podia mais usá-lo. Isso porque o pergaminho de Jade Guardião continha a encarnação da Fada Feng que havia sido condensada com centenas de anos do seu cultivo. Assim, também estava sujeito às limitações da barreira espacial. Se ele quisesse levar esse pergaminho de Jade para o reino místico da besta divina, ele precisaria usar uma enorme quantidade de pedras solares violetas. Todo mundo chegou. Irmãos e irmãs aprendizes juniores, é hora de partir. Xial Ping assinou com a mão e todos voaram para um barco espiritual. Primeiro, eles teriam que voar para um planeta que possuía uma matriz de transmissão oculta e então eles teriam que passar por ela para ir ao reino místico da besta divina. Os doze heróis de elite embarcaram no barco espiritual. O barco espiritual subiu aos céus. Depois de queimar uma enorme quantidade de pedras solares violetas, o barco rompeu o vazio, movendo-se em direção ao planeta com a matriz de transmissão.